o banco de dados que existe é com relação ao prontuário, com relação ao atendimento, o cadastro dos clientes, e não há um tratamento de dados. O que é um tratamento de dados? É você pegar aquelas informações que estão ali nos prontuários, por exemplo, e criar protocolo, vamos dizer assim, eu quero fazer uma pesquisa com relação a quantas pessoas eu tenho, quantos pacientes eu tenho com problemas nefrológicos. Então, você vai fazer ali um tratamento naquele banco de dados que você possui no seu sistema de segurança, no seu banco de dados da sua clínica, no seu consultório. Isso já é um tratamento de dados, mas é um tratamento de dados simples. Não é uma coisa que você vai utilizar isso para terceiros, por exemplo, você não vai vender esses dados para uma empresa que tem um medicamento voltado para tratamento dos rins. Então, isso seria um mau uso dos dados pessoais, dos dados sensíveis, porque todos os dados relacionados à biometria, a prontuário médico, que envolve toda essa questão do nosso corpo, falando de uma forma bem fácil assim, são protegidos pela lei. E são muito mais protegidos, porque são coisas que têm a ver com a nossa identidade biológica. E hoje, isso é um potencial, é um potencial muito grande com relação a essas informações. É, a informação é a coisa mais valiosa do momento, em vários âmbitos. Só que hoje, com a facilidade da internet, a facilidade da informatização, de você facilmente catalogar isso, hoje isso daí virou uma mina de ouro, porque é muito fácil de você ter esse banco de dados aí. Então, antigamente, quando você tinha que carregar quilos de papel, você tinha que pagar alguém para invadir um chaveiro especial, para invadir um ban, invadir aqui, invadir, enfim, o que você tivesse lá de informação, hoje não, hoje você, facilmente você entra num sistema que não tem tanta proteção assim, através da nuvem, inclusive, a pessoa fala assim, ah, eu tenho tudo salvo na nuvem, show de bola, mas sim, a segurança que você tem com relação a isso.